No vídeo de hoje, eu vou contar a história de uma das mulheres mais inteligentes do mundo. A primeira mulher da história a ganhar dois prêmios Nobel em duas categorias diferentes. As suas descobertas continuam salvando milhões de pessoas ao redor do mundo. Descoberta essa levou à sua morte. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, de apertar o sininho para receber as próximas notificações e vamos ao vídeo. Maria Sklodowska nasceu em Varsóvia, na Polônia, em 7 de novembro de 1867. Filha de pais professores, era caçula de cinco irmãos. Seu pai era professor de física e matemática. A sua mãe era diretora de um internato de só para mulheres, que morreu de tuberculose quando Maria tinha apenas 10 anos de idade, em 1878. Em 1875, a sua irmã mais velha havia morrido de febre tifo. A sua família não era de judeus. Seu pai era ateu, a sua mãe era católica fervorosa. Aluna exemplar e destaque em sua escola, se formou aos 15 anos de idade no ensino médio com louvor ganhando medalha de ouro. Mas não pôde frequentar a Universidade de Varsóvia. A Polônia, na época, era dominada pela Rússia. Controlado pelo Kizar, não permitia mulheres estudarem faculdades. Apesar das dificuldades impostas pelo governo, Maria continuou seus estudos de forma informal e clandestina. Trabalhando como governanta, conseguiu economizar o suficiente, mudando-se para Paris em 1891, dando continuidade a seus estudos, pois na França, mulheres eram permitidas a estudar em universidades. Na cidade de Paris, se matriculou na Faculdade de Ciências na Universidade de Sorbonne, adotando o nome Marie. Com uma bolsa de estudos e uma pequena ajuda financeira da sua irmã mais velha, Marie morava em um minúsculo quartinho e comia o necessário para sobreviver. Vivia praticamente de pão com manteiga e chá. Os colegas até temiam pela sua saúde. Marie chegou a desmaiar nas aulas devido à falta de nutrientes. Com muitas dificuldades financeiras, em 1893, com muito louvor, recebeu diploma de Ciências em Física. E em 1894, recebeu diploma, tornando-se bacharel em Matemática. Tem uma bolsa de estudos para investigar as propriedades magnéticas de diferentes metais. Mas, precisava de um laboratório para a realização das suas pesquisas. No mesmo ano, conheceu um cientista francês chamado Pierre Currie. Pierre Currie era um grande nome no meio científico. Era chefe de laboratório na Escola de Física e Química Industrial, que estava terminando a sua tese de doutorado, que tratava do efeito do calor sobre propriedades magnéticas. Convidou Marie para trabalhar no seu laboratório, para que o trabalho dela fosse possível. Pierre e Marie começaram a trabalhar juntos, se apaixonaram e se casaram em julho de 1895. Em 1896, o cientista Henri Becquerel descobriu acidentalmente que os sais de urânio emitiam raios semelhantes aos raios-x, descoberto em 1895 pelo cientista alemão William Hundenberg. Becquerel descobriu que os sais de urânio não dependiam de luz externa para emitir a radiação, que a radiação surgia espontaneamente do próprio urânio. Os sais de urânio emitiam uma radiação capaz de atravessar papéis negros e outras substâncias opacas à luz. Tinha ele descoberto um novo fenômeno, chamando-os de raios de Becquerel, que posteriormente recebeu o nome de emissões radioativas. Em busca de um tema para sua tese de doutorado, em 16 de novembro de 1897, Marie Curie começou a estudar urânio, elemento central da pesquisa de Becquerel. No laboratório do seu marido, passou a estudar dois minerais, o Pestblenda e o Tório. O Pestblenda é um mineral radioativo descoberto com Becquerel. Dele é extraído urânio. O casal Curie passou a investigar a causa da radioatividade da Pestblenda. Acreditava-se que a radiação emitida pelo mineral Pestblenda fosse por causa do urânio presente no minério. Marie e Pierre suspeitaram que existiam mais elementos radioativos no Pestblenda. Então, Marie passava incansáveis horas mexendo em tonéis, separando os elementos presentes no Pestblenda. O casal Curie desenvolveu um método que conseguiu isolar dois elementos mais radioativos que urânio. Em junho de 1898, Marie e Pierre descobriram um elemento 400 vezes mais radioativo que urânio. O polônio. O nome de polônio foi dado em homenagem ao país natal de Marie, que era a Polônia. Após separar o urânio e o polônio da Pestblenda, o casal percebeu que os restos do minério eram muito mais radioativos que urânio e polônio juntos. Fato esse, que o despertaram a procurar o que causava a radioatividade ou se existia outro elemento. Descobrindo assim, um novo elemento que o chamaram de rádio, que é cerca de um milhão de vezes mais radioativo que urânio. Marie Curie criou o termo de radioatividade, nome que é usado até os dias de hoje. O rádio e o polônio existem em pequenas quantidades. Os Curie, em quatro anos, extraíram cerca de 0,1 miligramas de cloreto de rádio de várias toneladas do mineral Pestblenda. Em 1903, Pierre Curie e Henri Becquerel foram indicados ao Prêmio Nobel de Física pelas suas descobertas. Marie ficou excluída. Naquela época, as mulheres eram excluídas. Não tinha voz, sofria de ataques misóginos. Mas, Pierre se posicionou contra a decisão e defendeu que sua esposa merecia o prêmio tanto quanto eles. Assim, em 1903, Marie Curie se tornou a primeira mulher laureada com o Prêmio Nobel na história. No mesmo ano, defendeu a sua tese e se tornou a primeira a obter o título de doutorado pela Universidade Sorbonne. Em 1904, Pierre foi nomeado professor de Física Geral da Universidade de Sorbonne. E em 1905, foi eleito para a Academia de Ciências. Pierre estava muito doente decorrente da grande exposição da radiação dos seus experimentos. Algo desconhecido por ele. Mas, não foi a causa da sua morte que ocorreu em 1906. Pierre saiu em uma noite chuvosa para uma reunião. Na volta para sua casa, escorregou na rua no exato momento em que se passavam a carruagem. A carruagem passou por cima de Pierre e os cascos dos cavalos esmagaram sua cabeça, o matando instantaneamente. Com a morte do seu marido, Marie ficou extremamente abalada. Ela recebeu o convite para trabalhar como professora na Universidade de Sorbonne, no lugar do seu marido. Tornando-a a primeira professora da Universidade de Sorbonne. Apesar dos seus esforços, Marie foi muito perseguida no meio científico. Vários cientistas estavam dispostos a provar que Marie não tinha descoberto nada. Que o elemento rádio não existia. O que ela havia descoberto era apenas uma combinação dos elementos chumbo e hélio. Elementos já existentes e bastante conhecidos. Devido a perseguição e ataques misóginos, Marie levou vários anos para provar a existência do rádio como um novo elemento químico. Além de misoginia, a xenofobia foi presente na vida de Marie. Devido ao crescimento monstruoso do antissemitismo na Europa, Marie foi perseguida por ser polonesa. Apesar que ela não pertencia a nenhuma família judia, seu pai era ateu e sua mãe era católica fervorosa e a própria Marie era gnóstica. Apesar das dificuldades da xenofobia, misoginia, Marie continuou seus estudos e suas pesquisas. Seus esforços foram reconhecidos em 1911, quando foi laureada sozinha ao Prêmio Nobel em Química pelas descobertas do rádio e do polônio. E por ter isolado e analisado o rádio puro e seus compostos. Se tornando a primeira mulher na história a ganhar dois prêmios Nobel em duas categorias diferentes. Na indicação individual ao Prêmio Nobel em 1911, Marie Corrêa estava envolvida em um escândalo. Após cinco anos da morte do seu marido, teve um pequeno relacionamento amoroso com Paul Angervan, físico, casado e ex-aluno do seu falecido marido. A esposa de Paul havia descoberto cartas amorosas entre Paul e Marie e as publicaram nos jornais, expondo o relacionamento de Marie com seu marido. Marie foi duramente criticada e perseguida pela imprensa e ridicularizada pelo grupo de cientistas. Além dos ataques xenofóbicos e pisógenos, Marie foi acusada de judia destruidora de lares, de polaca suja e sua casa foi depredada pela população. Marie foi morar com suas filhas na casa de um amigo para a segurança das suas filhas. Foi sugerido que Marie desistisse de comparecer à premiação, para não passar por constrangimento. Marie não desistiu e foi à premiação Estocolmo na Suécia receber a honraria. No seu discurso, destacou diversas vezes o pronome pessoal M. Marie nunca mais se envolveu em relacionamento, se dedicando exclusivamente às pesquisas do rádio. Marie colocou as suas descobertas em campo, mudando para sempre o panorama da pesquisa e do tratamento médico contra o pulmões. Em 1914, Marie fundou o primeiro Instituto do Rádio em Paris, instituto focado na área de pesquisas de química, física e medicina. Sendo chefe do departamento de radioatividade, tendo médicos importantíssimos chefiando o departamento. Durante a Primeira Guerra Mundial, Marie instalou centros radiológicos na linha de frente de batalha. Voluntariamente, se dispôs a tratar dos soldados feridos. Propôs o uso da radiografia para o tratamento de soldados, mas não teve apoio do governo francês. Marie entrou em contato com a União das Mulheres da França, conseguiu verba para desenvolver o primeiro carro radiológico, que possuía uma máquina de raio-x portátil. Além dos equipamentos necessários para a revelação de imagens, a invenção funcionava como gerador elétrico que operava por meio do motor do veículo. Mais tarde, buscou o auxílio das mulheres ricas em Paris para a construção de mais unidades móveis de carros de radiologia. No total, Marie conseguiu a verba para a construção de 20 carros de radiologia e montou 200 unidades de hospitais móveis de campo no primeiro ano de guerra. Junto com sua filha Irene, Marie auxiliou cerca de 150 mulheres, que as quais tiveram que aprender o funcionamento das máquinas. Com o uso do raio-x nos soldados feridos, revelando as localizações de balas, estilhaços, ossos quebrados, salvando milhares de vidas, facilitando o tratamento. Marie descobriu o que o chamou de emanação de rádio, um gás radioativo que era usado para esterilizar tecidos infeccionados. Cerca de um milhão de soldados feridos foram tratados em suas unidades móveis de raio-x. Ela também ajudou financeiramente na guerra, usando parte do seu dinheiro do prêmio Nobel. Marie recebeu vários títulos honorários de universidades ao redor do mundo. Em 1920, se tornou a primeira mulher a ser membro da Real Academia Dinamarquesa de Ciências. Em 1921, fez uma turnê pelos Estados Unidos para arrecadar fundos para suas pesquisas de rádio. Foi premiado como membro da Sociedade de Mulheres Cientistas. Em 1922, viajou para a Bélgica, Espanha e para o Brasil. E em 1924, ela se tornou membro honorário da Sociedade de Química. Marie trabalhou ao lado da sua filha Irene, que mais tarde também foi laureada em 1935 com o Prêmio Nobel em Química pela descoberta da radioatividade artificial. Marie Curie se afastou das suas atividades para tratar de problemas de saúde devido à longa exposição de radiação durante a sua vida. Os efeitos danosos da radiação eram completamente desconhecidos. Marie não tomava nenhum cuidado ao manipular os elementos radioativos. Falecendo em 4 de julho de 1934, aos 66 anos de idade. Fontes de pesquisas atribuem que a causa da sua morte foi a leucemia. Outras fontes falam que foi anemia aplástica, um tipo raro de anemia. Ambas as doenças podem ser adquiridas pelo resultado de sua exposição prolongada a substâncias químicas radioativas. Anos mais tarde, a sua filha Irene veio a falecer em 1956 de leucemia, também pela prolongada exposição a substâncias radioativas. Marie está sepultada no Panteão de Paris. As descobertas de Marie foram muito importantes para o tratamento do câncer, graças às suas pesquisas do rádio, que hoje existe o tratamento de radioterapia. Ela recolhia o gás que emanava do rádio e mandava o material para diversas partes do mundo para tratar tumores por meio da radiação. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, de apertar o sininho para receber as próximas notificações. Até o próximo vídeo!